Eu tava com o André Mendes, daí chegou uma garota Muito louca de uísque querendo tirar a roupa Ela agachou na nossa frente e mamou a tropa toda Desliza a língua pro André Mendes, isso desliza Vem me lambir, me lambir, me lambir Eu já na onda dando um tapa na pantera Boa de boca, engole tudo até a goela Já charriado de mato, de uísque louco Aí eu pulo ela pra sentar no grande grosso Senta no grande grosso Senta, senta, senta no grande grosso Tu vai gozar na minha pica e vai falar Ai que gostoso, o DJ André Mendes vai te comer de novo A puta pra ele chama, porra Hoje aqui no baile funk ela amamou a noite toda Piranha, cachorra, piranha, cachorra Chama ela, chama ela, vai Piranha, cachorra, piranha, cachorra Eu já na onda Eu já na onda E aí, Valorrique TDA Pra mim deu mais pica, danada Piscar pra você tá na pica quando senta de costa Essa vai para as menina que gosta de piroca E aquece e desliza, se acaba a caixota Pisca para o André Mendes quando senta de costa Essa vai para as menina que gosta de piroca Essa vai para as menina que gosta E aquece e desliza, se acaba a caixota Eu tava com o André Mendes, daí chegou uma garota Muito louca de uísque querendo tirar a roupa Ela agachando a nossa frente e mamou a tropa toda Desliza, líquia pro André Mendes, tu desliza Vem me lambe, me lambe, me lambe Eu já na onda dando um tapa na pantera Boa de boca, engole tudo até a goela Já charreado de mato, de uísque louco Aí eu pulo ela pra sentar no grande grosso Senta no grande grosso Senta, senta, senta no grande grosso Tu vai gozar na minha pica e vai falar Ai que gostoso O DJ André Mendes vai te comer de novo A puta pra ele chama, porra Hoje aqui no baile funk ela mamou a noite toda Piranha, cachorra Piranha, cachorra Chama ela, chama ela, vai Piranha, cachorra Piranha, cachorra Eu já na onda dando um tapa na pantera Dá um tapa, gostar pela gemela gosta Pisca a buceta na pica quando senta de costa Essa vai para as menina que gosta de piroca E aquece, desliza, se acaba, cachorra Pisca para o André Mendes quando senta de costa Essa vai para as menina que gosta de piroca Essa vai para as menina que gosta E aquece, desliza, se acaba, cachorra Gente, cara,とか, cachorra Mar gotta sobral Mar gotta sopla Pastora Eu já acho que a gente vai atrás Que já que a gente vai atrás Eu já acho어요 Pra sobral